Mas acontece também, né, Deá? Existe muito de, sabe, aquela gata, ela tá preocupada em fazer muita coisa, tá, sabe, ocupada com a vida dela e ela não quer um namorado nesse momento. Tem a ver com você? Não, não tem nada a ver com você. Acho que o único erro realmente de você levar o relacionamento pra zona da amizade é criar a rapor demais e não seu brincalhão que nem você falou, Deá. Não quebrar a rapor, não quebrar um pouco o conforto e não, sabe, brincar dessa forma com ela. Existe, vamos lá, além de focar em carreira e trabalho, que tal a mina que tá, mano, às vezes ela gosta de outro cara. Ela pode tá solteira, ela pode tá no Tinder, ela pode tá ali dando um rolê, só que ela tá ali com a cabeça, com o coração que tá obcecada por algum cara. Um cara que provavelmente usou bastante ferramenta de atração, quebrou a rapor com ela, qualifica ela, tá fazendo ela correr atrás, ela tá correndo atrás desse cara. E o fato de você gostar dela e ela falar, não, 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 é melhor a gente ser amigo, pouco tem a ver com você, né, Deá. É uma situação que, cara, ela tá obcecada com outro cara. O cara tá usando ferramentas de atração, o cara tá fazendo com que ela corra atrás, você tá simplesmente ali com um problema, que é obcecado, tá com aquele one-night-us, né, tá com o olho só naquela gata. O que me deixa bastante intrigado, né, no brasileiro e na brasileira, mas obviamente isso se estende pra todas as pessoas no mundo inteiro. O que me intriga é que as pessoas têm uma capacidade de imaginação muito fértil, criar histórias, né, criar situações na mente e tudo mais. Mas nós homens, isso aí vai diretamente pra você, o seu ego masculino, que você que tá nos ouvindo, a gente tem uma dificuldade tremenda de ampliar a nossa mente quando a gente tá imaginando esse tipo de situação, né, da friendzone, que seria mais ou menos o quê? Porque, ah, ela não tá afim de ficar comigo porque ela não gostou de mim, porque ela não sei o quê, porque sou eu o problema, eu que fiz isso, eu que tenho que ser rico, eu que tenho que ser bem-sucedido, eu, 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 eu. Esse eu acho que é um lance nosso, masculino, masculinidade tóxica, como, como se diz a nomenclatura hoje, eu acho muito importante que a gente fique atento a isso, porque isso faz com que a gente não tenha a real percepção do que realmente está acontecendo. E assim, não importa o que tá acontecendo, não importa se ela, ela está no trabalho, né, ela tá com dificuldade no trabalho, né.